É, gente, parece que a Band agora só vai estrear os programas quando eles estiverem vendidos para o mercado publicitário. Dá uma olhadinha. Olha só, gente, bastante cautela. Para lançar novos produtos, a direção da Band tem avaliado suas possibilidades comerciais. Isso é bom, né? Porque eles não vão estrear algo que vai dar problema comercial depois. Porque tem emissora que é assim, né? Ah, bora estrear, bora estrear. Ih, mas não tá dando comercial, não tá dando lucro de volta, né? Não tá tendo uma procura de anunciante. E ferra um bom produto, às vezes, por conta dessa mal decisão. Então, acho assim que é bom você já estrear algo, né, gente? Já seguro, já com cota já vendida. Eu acho importante. Mesmo que seja uma bomba, mas eu acho importante ter essa prevenção. Segundo o fravinho rico, essa é uma atitude acertada, pois evita consertar o avião enquanto ele está no ar. Pois é, e para o avião cair, é daqui para ali. O que vocês acham disso, gente? Vocês fariam essa estratégia? Sim ou não, me conte aqui embaixo. A Band tá certa, né, gente? Errada ela não tá nessa estratégia.